O Sony Xperia L1, ele vai valer a pena comprar? O Sony Xperia L1 é o smartphone Android completo, mas que não tem muito a invejar sobre os dispositivos mais avançados. Ele tem uma grande tela touchscreen de 5,5 polegadas com uma resolução em HD. Sobre as características do Xperia L1, não falta nada, mas infelizmente ele não vai conter navegações web em tecnologias mais recentes, como o HSDPA e também o LTE. Mas ele vem com uma boa memória interna de 16 GB para expansão com mais 128 GB. O Sony Xperia L1, pelo menos é um dos produtos com poucos concorrentes em termos de multimídia, graças a sua câmera de 13 MP, que permite ao Xperia L1 tirar boas fotos e ainda gravar vídeos em Full HD. Ele vai vir com o sistema operacional mais recente do Android, o Nougat, e além disso, um dos mais estáveis atualmente. Segundo a avaliação do site TudoCelular, ele tem até umas notas até razoáveis para o dispositivo da linha dele, como hardware 6.3 de 10, tela 5.2 de 10, câmera 7.5 de 10 e desempenho 3.3 de 10. O desempenho é uma nota que deixa a desejar para o Xperia L1, mas vamos continuar aqui a nossa avaliação. Em relação aos dados técnicos, o Xperia L1 vem com a Meditech MT6737T, vem com processador quad-core de 1,4 GHz, com a Mali T720 MP2, 2 GB de memória RAM, com a memória interna de 16 GB, mas com a possibilidade de expansão para até mais 128 GB. A previsão de preço que ele pode chegar aqui no Brasil é de R$ 700 a R$ 1.300. Em relação, então, a comparação com o Xperia XA, que está na faixa de R$ 1.055, e o Moto G5, que está na faixa de R$ 816, o Xperia L1, ele simplesmente levou um banho. Mas assim, o banho tem notas em todos os quesitos, e menos em câmera, no qual ele empatou somente com o Moto G5 e perdeu, e ganhou somente do Xperia XA. Em relação aos dados técnicos, ele tem o mesmo número de memória RAM, mas ele perdeu em memória interna, e também perdeu num processador, enquanto os outros eram simplesmente octa-core, ele é quad-core. Além disso, então, não teria motivos para poder comprar, pois um dispositivo que ele pode chegar nessa faixa de preço somente pelo sistema, não teria nem cabimento. As câmeras não teve nenhum upgrade, simplesmente está a mesma coisa. As câmeras também não teve upgrades, então, o Xperia L1, em comparação com outros dispositivos que podem vir com o mesmo preço, ele não vai valer a pena comprar, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber, e também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado! Tchau, tchau!